Que lindo o cachorrinho! O que tá acontecendo aqui? O cachorro já não tá querendo amamar mais pros filhotinhos. E olha, olha os filhotinhos. Tudo querendo amamar. Olha aquele pretinho lá, grudadinho. Grudadinho, olha. Olha que grudadinho. Olha lá. Grudadinho. O que é, mamãe? Minha nossa. Olha que bonitinho. Grudadinho, mamãezinha bebe. Sai, Max. Max. Olha que todos os que estão em cima. Olha. Que bonitinho. Olha. Esse cachorro aqui, tá me empurrando cachorro. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. beleza. O bacão. Olha, valuado. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. que eu não sou no rabinho. Que bonitinho. Olha esse daqui. Que fome, hein, cachorrinho. Que fome. Agora a mamãe tua ficou quietinha pra vocês mamar. A mamãe não tá querendo dar mais mamar pra vocês, não? Não? Olha que bonitinho. Olha. E ela sabe onde tá os cachorrinhos dela. Ela veio buscar eles. Vamos ver se eles vão embora. Olha que bonitinho, ó. Tô uma lá de longe assim, pra ver. Olha aquele lá, grudadinho. Olha. Que belezinha. Olha isso aqui. O que a mamãe tá fazendo, né? Fofinho, né? Fofinho. Fofinho. A mamãe tá, grudadinho. E aí, bora. Tchau.